Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim trazer aqui uma nova versão de embalar os produtos da Natura, tá? Antes de iniciar já peço que deixe aquele joinha, quem não for inscrito se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. E bora lá para o vídeo. Eu fiz um vídeo desse algum tempo atrás, porém eu envolvia a seda no produto e gastava aí uma seda inteira pra uma sacolinha, né? Mas agora eu vim ensinar de outra forma pra vocês, tá? E bora lá, que vai ser um vídeo bem breve, ó. A seda, essa daqui é da Natura. Ah, essa daqui é pequena, eu já dividi ela, mas eu vou pegar outra, calma aí. Agora sim eu peguei uma inteira, falhas acontecem. Eu tinha pego só uma, agora eu peguei várias aqui e achei uma inteira, ó. Aqui é a seda da Natura, mas pode ser qualquer seda, tá? Ela é grande assim, ó. E ela vem dobradinha. Então você vai cortar qualquer seda que você tiver aí em quatro. Ó, a da Natura vem assim, né? Então eu pego ela aqui assim, ó, vou cortar aqui. Normalmente eu corto assim, aqui não dá pra vocês virem, mas eu vou apoiar aqui, só pra não cortar torto, tá? Mas é assim, ó, cortei aqui metade da seda e a outra metade da metade. Ou seja, vão ficar quatro pedaços. As sedas da Natura já vêm divididas, né? Mas se for uma seda comum, você divide aí ela em quatro, ó. Então ficou um pedacinho só assim. Tá vendo? Então tem mais quatro aqui. Essa daqui eu não cortei ainda, mas ó, dá pra fazer mais três aqui. Olha que simples. Eu vou pegar essa sacola pra ficar mais visível. Porém, qualquer uma sacola dá. Ó, vou colocar aqui dentro. Dentro. Tá? Você pega, eu vou pôr a sacola aqui pra vocês virem. Olha que simples. Eu coloco a seda aqui dentro, gente. Vou até levantar aqui. Ó. Tá vendo? Eu deixo a seda aqui, ó, certinho. Olha o que eu faço. Cola aqui. No meio. Eu já começo o vídeo já mostrando, eu sou bem objetiva. Ó, a seda tá aqui dentro. É só pegar aqui, ó. E fazer isso aqui e puxar. Pronto. Olha aqui, que simples, gente. Tem forma mais simples de fazer um presente e ele economizar seda? Não tem. E qualquer produto vira um presente, né? Você coloca aí. Mesmo que vai entregar pra uma cliente sua, você quer entregar bonitinho, vai lá, corta. Uma seda em quatro, gente. Economiza muito. E coloca aí na sacolinha. Eu vou fazer numa sacolinha menorzinha pra vocês virem. Vou pegar uma nova aqui da Natura. Ó, essa daqui. Calma aí que eu acho que eu... Ah, tá aqui. Essa daqui. Também dá. Você pega a seda. Opa. Coloca aqui dentro. Gente, eu sou meia desajeitada. Não tem jeito. Eu sou um pouquinho desajeitada. Ó, vou colocar aqui dentro. Não importa se... Nessa daqui, nessa sacola, ela dá certinho, né? Agora, nessa daqui, ela fica um pouquinho maior e na pequenininha também, mas não tem problema. Você mede mais ou menos o meio aqui da seda, ó. Vou colocar um produto aqui dentro. Tem outra caixinha de sabonete. Mede mais ou menos o meio dela aqui dentro. Aí fecha aqui assim a sacolinha. Vamos botar um durexinho. Normalmente eu coloco um durex, mas se quiser dá pra colocar aquelas tags também da Natura, tá? Ó, ou de qualquer outra marca que você vende, né? Aí é só puxar aqui, ó. Tá vendo? Se quiser, coloca mais um durexinho aqui. Mas tá aí, ó, tá pronto. Essa tagzinha que eu ensinei lá no... Já ensinei aqui pra vocês e ensinei lá no... No Instagram também, ó. Prontinho. Aí é só fazer com jeitinho, né? Que eu fiz um pouquinho depressa, mas, ó. Fica uma graça. Eu gosto de puxar e deixar igualzinha. Aí aqui não ficou muito no meio, mas eu posso colocar aqui um outro... Um outro durex. Pra segurar mais aqui, ó. E ficar um pouquinho menor. Mas, gente, fica uma graça. Tá aí um presente bonitinho, rápido e fácil de fazer. Só colocar a cega lá dentro, pôs o durex, puxa as orelhinhas, tá feito aí o presente. Então, foi essa a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá? Um beijo e até o próximo.